Eu tenho aqui comigo os 14 tons do batom soft matte da Tracta. Vou começar aqui com o tom mais claro, que é o Vintage. Ele tem esse aplicador em formato de pétala, achei bem fácil de aplicar. Ele é bem fininho, bem confortável no primeiro momento de aplicação. Olhando, diria que ele é matte e não soft matte, ele é bem opaco. Mas eu achei ele confortável nos lábios. Como todo batom líquido, matte, ele vai sim dar aquela leve denunciada nas linhas dos lábios. Esse aqui é o Romantic e ele já é um nude mais frio, um nude mais rosado. Esse aqui é o Wood e eu achei ele um marrom lindíssimo, chique. Esse aqui é o Destiny, esse tom malva e ele tem um tom mais frio. Estamos indo para os tons mais escuros, esse é o Provocative. Esse também tem um tom de canela, só que ele é um pouco mais claro, é o Stronger. Pra quem ama batom vermelho, olha esse, esse é o Poison. Mais um vermelho, dessa vez mais quente, esse é o Energy. Quem aí gosta de rosa? Esse é o Divine e ele tem um subtom bem frio. Esse aqui é o Pretty, um rosa super vibrante. Esse aqui é o Kiss, olha que lindo. Esse aqui é o Savage, um tom malva, escuro, bem bonito pra quem gosta dos tons frios. Pra quem gosta de batom escuro, olha que lindo, Dangerous. E o mais escuro da linha é o Sexy. E claro que eu quero saber qual dos 14 tons você mais gostou. Me conta nos comentários.